Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos. Esta videoaula é destinada a alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da sua faculdade em veste de ciências e tecnologia. No módulo de hoje, trabalharemos o conceito de consolidação histórica dos direitos humanos. Vamos estudar um pouco? Antes de iniciar a explanação, a análise desses conteúdos, convém pontuar que trataremos aqui somente dos aspectos legais da consolidação histórica dos direitos humanos. Esse tema é motivo de debate e de muita discussão, principalmente nos meios acadêmicos e nas redes sociais. Existem críticas veladas e também diretas com relação à atuação dos operadores dos direitos humanos aqui no Brasil. Uns dizem que os direitos humanos só protegem bandidos, outros defendem que não. Esse tema é um tema bastante sensível em nosso meio e provavelmente eu devo trabalhar especificamente dentro desta abordagem em uma outra videoaula. Aqui, no entanto, nós abordaremos somente os seus aspectos legais e históricos. O que consiste, de acordo com o meu discernimento, um salto na evolução da humanidade, na medida em que, ao longo da história, conquistas sociais, políticas e econômicas foram conquistadas dentro desse aspecto maior, representado pelos direitos humanos. Sem dúvida nenhuma, todas as conquistas que podem ser constatadas no âmbito da história constitui-se em um avanço de nossas sociedades em escala global rumo a um mundo mais democrático e mais justo. Bom, se pensarmos os direitos humanos como categoria sociológica, entendemos que se trata de uma categoria de direitos assegurados a qualquer membro da humanidade que é assegurado legalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi viabilizada pela ONU na década de 40. Desta forma, os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa nos diferenciar enquanto seres humanos. Diversos intelectuais conceitualizaram os direitos humanos e a gente vai ver isso agora em mais detalhes. João Batista Herkenoff, ele pensa nos direitos humanos em sua interface à própria condição humana. Para Herkenoff, os direitos humanos são direitos fundamentais que o homem possui pelo simples fato de ser homem, por sua natureza humana e pela dignidade que a ela é inerente ou, pelo menos em tese, deveria ser. Flávio Piovesan, seguindo um pouco a linha de Herkenoff, fala do direito relativo ao caráter universal. Ele possui extensão universal, pois basta possuir condição de pessoa para ser titular de direitos. Portanto, o ser humano é visto como ser essencialmente moral, com unicidade existencial e dignidade. Essa extensão universal dos direitos humanos, sem dúvida alguma, constitui-se num dos pilares de sustentação do próprio conceito. Pilar este que foi devidamente maturado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Atualmente, existem diversos mitos sobre os direitos humanos, que significa o que algumas pessoas pensam sobre ele, sobre eles, e o que eles realmente são. O primeiro desta longa lista é que os direitos humanos não foram criados por alguém. Essa ideia é interessante. Esta categoria sociológica, os direitos humanos, não são uma invenção, mas sim uma questão de reconhecimento. Isso pode ser verificado ao longo da história humana. Apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Daí podemos fazer o link aqui com a Flávia Piovesan de seu caráter universal. Seguindo nessa linha de que os direitos humanos foi um reconhecimento e não uma invenção humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida para resguardar os direitos já existentes conquistados pela humanidade ao longo de sua história. Ela não criou ou inventou direitos em seus artigos. O que ela fez sim foi limitar e escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, ao longo da história, já existia. Então, se trata de reconhecimento e não de uma invenção. Então, corroborando aqui ainda com a ideia de Flávia Piovesan, os direitos humanos são universais. Não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas tem aplicação geral. Então, eu acho que é importante nós termos em mente que frases repetidas pelo senso comum como direitos humanos servem para proteger bandidos não estão corretas, visto que direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Bom, e aqui eu volto a salientar, é uma discussão que é muito recorrente, principalmente nas redes sociais, de que direitos humanos servem para proteger bandidos. Esse é um pensamento, de acordo com o meu discernimento, bastante equivocado. Porque, de um lado, você tem a categoria sociológica, o conceito sociológico de direitos humanos, que são universais, portanto, aplicáveis a qualquer membro da humanidade, por conta desse caráter universal. Bom, e se existem algumas ações pontuais que são verificadas no cotidiano, aqui ou ali, que corroboram com essa ideia de que só servem para proteger bandidos, estas são ações empreendidas por supostos operadores dos direitos humanos, e não da categoria sociológica direitos humanos. Compreenderam isso? Um outro mito, bastante recorrente, é que os direitos humanos não são uma pessoa. Nós temos uma mania de dizer assim, ah, que os direitos humanos visitaram uma localidade, etc e tal. Então, mas isso não existe. Direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa, que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Bom, em resumo, nós podemos apontar. Os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis. Ou seja, todos nós somos portadores desse direito. E isso se constitui dentro, inclusive, do ordenamento jurídico da maioria das nações do mundo. Uma outra questão sobre os direitos humanos é que eles garantem direitos básicos a todos os membros da espécie humana. Então, daí o seu caráter universal, novamente. Seus primeiros reconhecimentos ocorreram na Revolução Americana, com a Bill of Rights. A gente vai ver isso logo a seguir. E também na Revolução Francesa de 1789. Finalizando aqui o resumo sobre os direitos humanos, eles possuem como objetivo garantir direitos fundamentais, tais como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas. Bem como o direito à defesa e justo julgamento a quem seja acusado de qualquer crime. Bom, após essas breves explanações sobre os conceitos e sobre os mitos relativos aos direitos humanos, passamos agora uma análise histórica sobre a origem dos direitos humanos. Bom, podemos situar como gênese da consolidação dos direitos humanos o período que os historiadores chamam de Axial. Ou seja, de 800 anos antes de Cristo até 200 anos antes de Cristo. Isso se deveu por dois momentos importantes dessa história. Um relacionado à Babilônia e ao imperador Hammurabi e a outra relacionada ao Império Romano. Vamos ver isso em mais detalhes. Fábio Konder Comparato Ele nos lembra que foi no período Axial que, pela primeira vez na história, o homem passa a ser tratado como um ser provido de direitos e que deveriam ser respeitados. Portanto, a sua igualdade é essencial e também um ser dotado de liberdade e razão. Na Babilônia, nesse período da história, o rei Hammurabi recebeu do deus Shamash, o deus do sol e da justiça, um conjunto de leis que o obrigava a aplicá-lo ao povo da Babilônia. Esse conjunto de leis era bastante severo e acabou se tornando um dos primeiros códigos legais da humanidade. Um dos primeiros códigos do ordenamento jurídico, que é o código de Hammurabi. Tratava-se de leis severas e o indivíduo que a infringisse estaria desobedecendo a lei divina, já que esse conjunto de leis fora recebido de um deus, o deus Shamash. Os indivíduos que infringissem essas leis estavam sujeitos a terríveis castigos impostos por essa lei. É a famosa pena de Italião, bastante recorrente em vários ordenamentos jurídicos na história do direito. Do olho por olho, dente por dente. Então, isso perdurou até mais ou menos 550 a.C. Quer dizer, 12 séculos após, quando um rei da Pérsia, denominado Ciro, invadiu o Império Babilônico, impondo ali a sua estrutura administrativa e política. Bom, Ciro, ao perceber como os súditos ali eram tratados e também ao perceber as atrocidades cometidas pelo Império da Babilônia contra os seus súditos, ele resolve tomar o poder para libertar o povo. Ele se utiliza de uma estratégia bastante interessante, que é de conquista e tolerância. Entre essas ações, ele libertou os escravos e estabeleceu a liberdade de religião. Por isso, os historiadores dos direitos humanos situam como o primeiro momento de convergência de consolidação dos direitos humanos, o ano de 550 a.C. com as ações de Ciro. Bom, um outro momento de convergência surgiu poucos anos após, em outra localidade do mundo, e está relacionado à história de Roma. Os abusos das leis divinas, aqui também há essa ideia da lei divina, portanto é uma lei implacável, começaram a incomodar o povo, provocando a desconfiança de que, ao invés de deuses, havia, na verdade, por trás dessas leis, indivíduos poderosos interessados em obter proveitos. É claro que aqui está uma crítica velada à classe dos patrícios. Convém lembrar que, nesse momento da história, a pirâmide social em Roma era dividida em quatro instâncias. Você tinha no topo desta pirâmide social a classe dos patrícios, logo a seguir vinham os plebeus, que normalmente eram a classe de trabalhadores, artesãos, e logo abaixo da classe dos plebeus, você tinha os clientes que eram plebeus, que viviam sob a proteção de um patrício. E, na base desta pirâmide, encontramos os escravos. Foi a partir de 509, então, que começou a se criar uma onda de insatisfação contra os abusos dessas leis ditas divinas. Foi, então, que os súditos começaram a exigir que as leis fossem feitas pelos homens e não mais pelos deuses. Bom, nesse embate entre patrícios e plebeus, podemos destacar que os plebeus começaram a pregar para a sociedade que essas leis divinas eram, de fato, uma verdadeira farsa, e que sua existência era apenas para que os súditos aceitassem a sua condição de submissão. Mas o nível de insatisfação e de revolta desta classe social era bastante evidente. Bom, nesse embate entre patrícios e plebeus, os plebeus conquistam, acabam por conquistar diversas vitórias. Entre essas foi a elaboração da Lei das Doze Tábuas. Dois dos principais artigos da Lei das Doze Tábuas foi a abolição do direito divino, esta era a essência da luta da classe dos plebeus, e o início do direito civil. Estava se consolidando ali uma das maiores heranças da história de Roma para a posteridade, inclusive com reflexo direto aqui no Brasil, que é o direito romano. Como sabemos, no ordenamento jurídico brasileiro se utilizam os pressupostos legais do direito romano. Diferentemente dos Estados Unidos ou outras nações que se utilizam do formato jurídico das common laws. Então, a Lei das Doze Tábuas se constituiu no primeiro diploma escrito que eliminou as diferenças de classes dando origem ao direito civil, uma verdadeira pérola legada pelos romanos à posteridade. Entre essas conquistas também pode-se destacar a Lei da Canuleia. A Lei da Canuleia liberou os casamentos entre plebeu e patrícios, possibilitando à classe dos plebeus uma maior ascensão social e ampliação de sua participação na política. Uma outra lei também que pode ser considerada uma grande conquista para os plebeus foi a Lei Licínia Sextia. A Licínia Sextia permitiu, teve como consequência direta, uma vitória extraordinária que foi, por fim, a escravidão por dívida e ainda garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas e cargos públicos romanos. Em alguns casos, se tem aí plebeu chegando ao consulado, que era o nível mais alto da hierarquia política dentro de Roma neste período da história. Música Música Legenda Adriana Zanotto